O que o João fez com você? Não, eu acho que o jogo foi bom, acho que nós só falhamos numa coisa. Eu acho que não foi nem falha da equipe azul. A equipe branca se superou, se uniram. Realmente a equipe azul estava mais forte, porém, eu acho que a superação da equipe branca superou a qualidade do azul, que eu acho que era um pouquinho melhor. Eu realmente vou parabenizar o Reis pelo golaço, o espírito de solidariedade e superação da equipe. O golaço, agora me diga uma coisa, você foi pra quantas? Eu fui pra... tô empatado com o Fabrício, sete jogos. Não, o Fabrício tá fora. Tá fora, agora eu tô com sete. Agora é você, é você, é isso daí. Eu acho que o João me sacaneou, mas... É lógico, eu também, você pensa que ele é bobo? Falou, falou, Chicão! Grande abraço, Chicão! Oi! Fala, Chicão! Ah, infelizmente o nosso juiz atrapalhou o juiz. Ele, 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 ele... Mas é só um coisinho. Ele se usou no mesmo momento, injustamente, os dois melhores jogadores nossos. Ah, é coisa do futebol. É isso daí. Quem entrou no Alexandre foi o Silvio Guion, só que ele caiu. Aí não, então tem que chamar... E o grego só falou, porra, você tá inventando. Não era jogado pra amarelo. Tá bom, Chicão, é isso daí. Voltamos já. Falou, Chicão, é isso daí. Vamos voltar. O azul perde de 6 a 4. E o Tamay tá chegando próximo do John John pra receber o troféu Pé-Prio. Até mais. Um abraço pra todos. Vamos voltar já. Tchau. Tchau.